Tô só de cara, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela, é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, yeah, vai no chão, yeah 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 Eu só de cara, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabê, tá balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente que o não é não Resenha na favela, é sempre suave Tem bebida, a vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabê tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, yeah, vai no chão, yeah 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 Kikah Bichão Verde, 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 kikah Bichão Ver E o rabi ta batendo, e a rabi ta balançando Vai arrastar as cordas O couro ta comendo mãe E o pau ta quebrando nego É mulher, só couro em Só couro pra você Esse eu mano bateu o Zerrick É o apelão, vencei de pau Oi, oi, barulho É o apelão, peito os apelão Bate o Zerrick pra palma E quem ouvir, assiste de camarote Wesley Gonzaga É o nome do homem